Gafanhoto a lenda, tá na área em seguida gurizada, vídeo hoje aqui é mais um react E terça-feira aí tivemos uma pancada aí que o VG lançou, cara Mano, rap dos personagens mais apelões dos animes Tim Taos, VG Beats Taos, Yuri Black Cara, vai ser pancada forte, cara Então se segura que o bagulho vai ser sinistro, então Galera, sem mais enrolação, vamos ver como é que tá esse som 3, 2, 1 e play Vamos lá, realmente One Punch Man e Judy Nossa, eu tô com ele Hey, hey, VG Beats Player Taos, Yuri Black Tranquilidade, seu frio, postura sem filtração Seu universo sentiu, terror na competição O meu poder transvestiu, o mais hostil coração De quem até desistiu, vendo a minha exibição Nem Deus da destruição Antagonista ou vilão Eu sou o guerreiro mais hacker, mais forte, mais apelão A exuberância faz a lógica de contradição Cara, olha esse ritmo da beat, muito bom Caraca, não pode faltar Assim permaneço pra quem não merece a minha atenção Não pode fazer me mover nem no dedo, então não atrapalha minha meditação Música é o que? Se o pessoal é de provo, pisar sua cabeça e fazer sentir dor Sem dificuldade, devolvo o ataque e aceite sua posição de perdedor Pode até lutar, pois ninguém se culpara e mil anos serão nem metade que fui Não é oponente, só bate de frente apelando pro tal migatino ou conclui Ninguém pode ser capaz de enfrentar Diz quem? O próximo que vai eliminar-te, hein? O universo 11 é a salvação Dizem, você é mais forte que o Deus da destruição Um grande poder Na força do bem Você é pra ser herói Ei, eu vou mais além Justiça vencerá enquanto eu sorri Eu estou aqui, cara, que porra Mano, muito bom, mano Música 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 Apenas três horas por dia é mais que suficiente Pra derrotar o oponente Grande poder pelo bem E se é pra ser um herói Eu vou muito mais além A cintilância da justiça nunca irá perecer Passa o poder da vontade só pra quem quer merecer Um grande poder Na força do bem Se é pra ser herói Eu vou mais além Justiça vencerá enquanto eu sorri Eu estou aqui One punch O que você pode fazer na mão One punch Te deixou no chão One punch, man One punch, man Do meu soco você sente a pressão Muito bom Cara, muito bom Muito bom, muito bom Música Me faz vivo, isso não posso conter Nenhuma condição rara da qual ninguém se compara Meu soco fraco reduz a detritos, ação que não para Posso tremer as paredes, abalo toda estrutura No céu as nuvens se partem, a terra tem ruptura Um tédio preso em um prédio de saco cheio Se sorte é sério, meu remédio foi virar herói só por hobby Nem mostro como faz, correr 10 quilômetros até a cansa Abdominais e flexões sem parar Eu posso falar o que me alucina, comendo banana que tem vitamina E se dá calor o ar você desliga, cansa a resistência, metohistamina Demando chegando porrada à vista Promoção meu mano, prepara minha lista Cobra do mês, atacadista, mesmo desse jeito eu sou outroista O que você pode fazer na mão, rompote Seu soco te deixou no chão O aponte, man A potência do meu soco, você sentir a pressão Ninguém pode ser capaz de enfrentar, diz quem? O próximo que vai eliminar, direm Onde é a salvação, dizem Ser mais forte que um deus da destruição Cara, sensacional Sensacional Mano Não tem o que falar Não tem, não tem Sério, não tem Mano Uma junção fenomenal De verdade Boa demais Cara Que que foi isso? Mano Foda, cara Pra quem não pegou as referências Cara, que tipo assim O Vegebeats Ele fez um rap do Jiren E ele usou esse refrão O Taos Fez o rap do Real Might E ele pegou o refrão E botou aqui também O Yuri Black Fez um dos melhores Raps do One Punch Man E o refrão É esse daqui que vocês viram Eu dou uma confundida Eu sei que quando eu vou cantar esse rap do One Punch Man Eu dou uma atropelada nas palavras Mas aqui o ritmo tava um pouquinho mais acelerado Mas Mano Que fantástico De verdade Cara, esse trio é muito foda E eles pegaram Tipo assim Mano O refrão O refrão Que eles fizeram É muito marcante Tá ligado Tipo Não tem como você não cantar junto Cara É foda demais Cara Isso é louco Mano Sério De verdade Comenta aí Que que você achou Eu gostei muito Cadê De uma certa nostalgia Cadê Cara Se eu for ficar aqui Eu vou ficar tipo Elogiando uma meia hora Então Mano É isso Eu espero que vocês tenham curtido Vê o vídeo original Deixa o like Se inscreve no canal E é nóis Tchau